Ele foi revelado aí em programa de Calouros em Rede Nacional, gravou CD e hoje é um sucesso por onde passa. Exato, alemã é da gente, tem o prazer de receber o cantor João Vitor, ele já está aqui, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, João Vitor, tudo bom? Tudo bom e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, fala um pouquinho aí, como foi isso, rapaz? Conta pra gente. Ah, assim, ter participado desse meu programa de Calouros foi... abriu muitas portas pra mim, né? Porque foi daí que iniciou tudo pra mim, né? Eu fui me descobrindo, fui descobrindo as minhas possibilidades vocais, eu fui descobrindo novos repertórios, novas músicas que eu podia cantar. Fui treinando, lógico, e eu descobri que música era o que eu queria pra vida mesmo, é o que eu quero pra vida. Ah, que maravilha! Que maravilha! Você compõe também? Não, não compõe, eu sou meio ruim pra compor as músicas. Tem compensação na voz e pra tocar e tudo? É, pra tocar é mais fácil, né? Que coisa boa, viu? Então vamos embora, canta uma pra gente aí. Vamos assim, eu vou cantar a música do meu álbum, ela chama Nada de Graça. Ok. O que me ignora? O que pisa em mim? Tira meu teto e tira meu chão Mas que eu te amo e não tá fácil, não Não tá fácil, não Como foi que isso aconteceu? Tudo era tão bom O seu silêncio tem muito a dizer Será que botamos tudo a perder? Hoje eu sei Nada é de graça Hoje eu sei Nada é de graça Hoje eu sei Nada é de graça A não ser Meu amor por você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Onde foi que eu errei Eu já não sei mais O que fazer Perfeito, gente Gostei do clipe, viu? Obrigado Esse clipe foi gravado hoje Foi em São Paulo A gente percorreu, na verdade, vários lugares A gente foi desde a 15 de novembro A gente passou na Mariporã também Nesse momento aí foi em Mariporã E na hora que eu comecei Aí, por exemplo, nessa hora que bate As várias pessoas passando Foi na 15 de novembro Ah, legal, viu? Ficou perfeito Que bom, né? É um novo e já dedicado Ele já sabe o que ele quer Com certeza Acho que é a sua mãe que tá ali? Sim, sim Olá, mamãe Você tá acompanhando muito bem Tem que ser, tem que ser Tem que ser Conta pra gente Como é que foi a expectativa Você se inscreveu Sim Recebeu a confirmação por e-mail Por telefone Foi por telefone, né? Foi por e-mail Foi por e-mail Na verdade, assim Eu me inscrevi três meses depois Que eu fui ser chamado Eu já tinha esquecido Que eu tinha me inscrito E aí eu pensei Nossa, o que eu faço? Eu fiquei sem reação E aí eu pensei Preciso treinar Preciso Bater um nervoso na hora Não sabia Fiquei louco Mas aí depois eu percebi Que eu precisava manter a calma E fiquei muito feliz depois E como foi lá? Conta pra gente Foi muito bom, né? Eu conheci gente boa Pessoas muito legais Boa índole Não tenho o que reclamar Lá foi a melhor experiência Pra mim Uma bagagem Que ele já tem no seu currículo Que bom, viu? Parabéns, viu, João? Vamos cantar mais uma? Vamos sim Vamos lá Eu aprendi uma lição Esse é um mundo cão Onde ladrão rouba ladrão Ei, não se deixe enganar Pela beleza de um olhar O bicho vai pegar Alguns nascem Nascem pra brilhar Mas esse brilho Muitos querem apagar Eles só pensam Em te sacanear Em te sacanear A vida tem menos sim Do que não Leva a rasteira Quebra a cara no chão E ninguém Ninguém te estende a mão Ou não Um rosto Bonito Pode esconder Segredos Não ligam Pra nada E joga o estúdio Pra vencer Eu aprendi uma lição Se é um mundo cão Ou de ladrão Ou baladrão Ei, não se deixe enganar Pela beleza de um olhar O bicho vai pegar Alguns nascem Nascem pra brilhar Mas esse brilho Muitos querem apagar Eles só pensam Em te sacanear Em te sacanear A vida tem menos sim Do que não Leva a rasteira Quebra a cara no chão E ninguém Ninguém te estende a mão Ou não Ou não O rosto Bonito Pode esconder Segredos Não ligam Pra nada E jogo sujo Pra vencer Eita, que maravilha A gente tá aqui Tava dando uma olhada No CD 14 anos você tem Rapaz Olha só gente Desde os 11 anos Começou a gostar de música E começou a cantar Começou aqui Começou na Paraíba Eu tava cantando Pra minhas primas No quarto E aí minha mãe Entra do nada Falava assim Falava Nossa você canta Eu falei Canto Que ótimo E aí a gente Depois que a gente Acabou as férias A gente voltou pra São Paulo E aí ela falou Ah vamos investir Vai E aí a gente Eu comecei a fazer aula de canto Que eu faço até hoje Sempre importante fazer É importantíssimo E aí meu Não parei mais Eu percebi que música Era muito legal E não fica difícil Quando a gente gosta Então É verdade E sabendo o que quer Com 14 anos de idade Muito bem empreendado Articulado Sabe falar muito bem Sabe explicar O que quer da vida Obrigada Né João Caminho lindo que você tem Pode ter certeza disso É verdade Deus continua te abençoando E olha só A gente vai pro próximo bloco Mas a gente ainda vai De música aqui com o João Viu gente Porque também tem Mais música E ainda Vamos conferir Uma entrevista Com a cantora Ivete Sangalo Daqui a pouquinho A gente volta Já já Simbora João Tudo de bom Vamos jogar Vamos jogar o Seixas Ih coisa boa Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela Velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela Velha opinião Formada sobre tudo Eu quero dizer Aquilo tudo Que eu não disse antes Eu quero viver Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã Vem pra cá Porque agora a gente vai voltar aqui Falar com o João João deixa um telefone de contato né Pra quem quiser fazer algum show Com você Na verdade eu vou deixar o site Porque o site tem tudo que tem lá Facebook, Youtube Então o site é www.johnvitorcantor.com.br Lá tem Facebook, tem Youtube, tem Instagram Tem tudo Tem sua história né Tem história lá também Tem telefone pra contato Então Quem quiser então acessa o site Tá certo? www.johnvitorcantor.com.br Tudo certo Simbora João Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora O que é isso? 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 Amém. 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 Obrigada. Muito sucesso. Que Deus te abençoe mesmo. Para vocês também. Amém. Sucesso de luz aí para vocês. Com certeza para todos nós. Obrigado. Com certeza. O site mais uma vez, www.eu já pedi o contato. Eu lembro que ele disse que tem no site www.jouvitoncantor.com.br. Então, sucesso para vocês. Obrigado para vocês também. Valeu. Bom, gente. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe seu dia, seu trabalho, sua casa, sua vida. Né? Seu relacionamento. E tudo em você, viu? Um beijo todo especial. Fiquem com Deus. E até amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. João, com você. Simbora. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sim eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber.